Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vem o troco na sequência, o Zev traz o abate para cima do bingozeira. O tempo vai ficando escasso, agora vai partindo para cima, o fluxo chega. Zev mais uma eliminação, agora aparece o Cauês. Na sequência a trocação do Albinetas, põe força em cima, mas aí o tempo vai ficando para o final. E o pistol round vai para a equipe da PEN e sai na frente, 1 a 0. Zev na marcação, acertou mais um tag ali, para cima dessa vez do Cauês. Pega a eliminação, vem a pedrada do VSM, aparece o Lucão, já vai finalizando, vai perdendo a força da equipe da PEN. Sobrando apenas um jogador, Zev acerta de novo o Skulls. Sobra o Skulls com muito pouca... Mas lá na frente pode... Ai, olha o bingozeira fazendo o que pode... Olha só a abertura tentativa pelo menos, acaba sendo punido na sequência e vai aparecendo o VSM no homensite, é trocado pelo Lux. E aqui por cima o Lucão se mantém no posicionamento, mas os Skulls... Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGOFest, o único site que liberou 1 dólar de graça para você aproveitar. O site mais antigo em atividade, diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits você conseguirá retirar em skins, faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a Cau. Na tentativa de fazer o domínio, ele se escondeu ali por cima. Cauãs confia que está sozinho. O Zeve pode aparecer a qualquer momento. Lá por baixo começa a trocação e ele perdeu a trocação. Aí de dentro do homensite, o Lucão se vai tomar pressão. Levou ao segundo, conseguiu suportar até o terceiro. Lux chega, faz aí a troca, sobra apenas o turno. Agora está no lugar certo. A gente vê que tem aí um jogador bigu... Olha só, inteligente, hein? Biguzeira, para pegar o segundo! Que isso? Que mira é essa? Amigo, chegou com os dois pés para cima ali do Lucãozinho. E a eliminação garante a vantagem. A equipe da Pain, faltando 35 segundos, começa a tentar desbravar esse bombe site da A, hein? Vai chegando para cima. Aqui o Lux na marcação. Tem muita gente por cima. O Skull já pega o abate para ser um VSM e sobra apenas a trocação aqui por dentro. O Nair levou o primeiro, acaba sendo trocado na sequência. E que agora... O problema de você jogar contra esses times que conseguem mexer, tanto com a sua rotação, quanto com as batidas que você está fazendo com o jeito... Opa, olha o Zeve está defendendo. Mas espera que é o Biguzeira, né? O rei da abertura de pixel. Ele morreu. E olha o Tunei. Olha só. Ele vai matar. Vamos ver se ele já viu aí o Lux. Mas está esperando o segundo jogador passar para aumentar o estrago, hein? Primeiro, segundo, o bote vem na sequência. Ah, e meu amigo, agora ele vai tentar trocar tiro. Chegou para cima, venceu aqui o Skulls. Aquela situação onde agora a equipe do flux do pai partindo para o bote. Chegando pelo miolo. Sim, porque quando você joga junto, pelo menos você tem três. Olha, ele vai pegar jogando posicionado. É difícil. Mas eu acho que nessa situação você junta. Você junta e deixa o jogador que tem que buscar jogo jogar. Tem oportunidade agora. O plant vai acontecendo. 1x1. Vamos ver se pegou a informação. Agora cola. Para fechar o hold. Play game da P. Esse bombe está ainda bem pronto para fazer o plant. Agora sim o plant vem. Vai tentando contestar que o PKL errou o disparo. Perdeu o Biguzeira. Vem na sequência mais uma vez também a pressão para cima. Lucanus e dessa vez eliminando ali o Skulls. É um 4x3. A vantagem passa para ficar para o fluxo. E vai buscando esse avanço vindo da rampa ali. Com muita quantidade de jogador, hein? Tem aqui o Lux. A marcação. Dá aquele strafe de um lado para o outro. A equipe do fluxo vai agora com utilitários aí tentando minar bastante o posicionamento. Chegando aqui o Kassim antecipa muito mesmo esse M. Já pega o abate. Deixa na igualdade. O Lux agora de Alp. De lado da parte do Break Bad. Pescando dois. Aparece o Turnite. Da parte para cima. Mais um Kassim. Garante o round. O ponto. Vai para a equipe da P. Tira ali o posicionamento do Lucanus. Está dando uma blitz. Agora chega a abertura. O biguzelo duas vezes. Para carimbar para cima da testa de turnais. Zévi. Agora o Lucanus. Leva um. Acaba sendo trocado. Vem para cima agora. Mais uma vez. Aí o Lucanus. E com três eliminações. Sobra um dois para cada lado. Tentativa agora de passagem. Vem para cima a equipe da P. Vai clicando na C4. Mais aí o Lucanus. E quatro eliminações. Leva um. Foi trocado pelo VSTM. Aquele pixel ali de cima da garagem. É um pixel sem volta. Olha o Zévi. Pega a eliminação ali para cima do Cauê. Somendo Smoke. Lá por baixo tem a marcação. Levou o primeiro. Levou o segundo. Acaba sendo trocado. Então olha o Lux. Olha o Kassim pegou muito espaço. Ele pegou muito espaço. Ele vai conseguir essa... Conseguiu a kill. Ele conseguiu espaço naquele galpão. Excelente para conseguir jogar. E perdeu o biguzelo lá dentro do bom e saí da água. Agora rola esse confonto aqui. E o VSTM vai vencendo ali o Skulls. Porque foi guardado esses armados do Raul de anterior. Opa. Vai matar. Ele vai perder todo mundo o arma. Tem mais um ali. Tem mais um querendo. Querendo muito. Olha. Vai chegando aí a tentativa de pesca para cima do Kassim. Passou pulando ali o Zévi. Acaba sendo abatido na sequência. Tem ali dando o combate do Skulls. Mas perdeu a trocação para o Turnai. A flash vem. Kassim recua. Cede a função da rampa para a equipe do Flux. E agora o Lucanus pegando o abate para cima do biguzera. Tem o Kassim devolvendo lá por baixo. Tirando ali o Turnai. A pressão vem. Três contra dois. A equipe do Flux tem a vantagem. Kassim mais uma bala. Para cima do VSTM. Eita, fazer a abertura. PKL está por aqui. Posicionamento que foram todos cobrados. Acabou virando o round. Converteu um round. Extremamente. Chegou no pezinho para verificar aqui o posicionamento da escada. Agora vem para cima ali do caos. Agora a situação é que a equipe da PEN também já tem informação. Ele parou para trocar ali o Zévi. Acaba sendo abatido. E agora vem a pressão. 20 segundos do relógio. A equipe do Flux vai tentar fazer a entrada. Mas já chegou a equipe da PEN. Na trocação. Deu aqui por baixo ali o Skulls. Segura muito bem. Agora vem para cima. VSTM abatido. PKL parte para cima. Leva um. Acaba sendo trocado. E sobra o Turnai. Lá atrás. Não. Tem mais. Vamos ver se o Bigu aí vai ter a oportunidade de trocar. Tira e pegou ali o Lucanus. Eu não entendi por que o Flux demorou tanto ali para passar por fora. Enquanto aqui o Turnai já pega a eliminação. Vai adentrando aí o Bombsite. Mas tinha um segundo jogador no meio dos posicionamentos. Ele sabe. Ele sabe. Está procurando exatamente ali o segundo jogador. E agora recua. Vem na caça então ali o jogador da equipe da PEN. Fazendo a abertura. E agora vai encontrando o Turnai pela parte do Terra. Mas a trocação do Turnai. E aqui por trás aí a vingança do VSM. Estou esperando essa progressão daqui do Flux. Olha só. Round rápida. Primeiro round rápida. Olha a passagem rápida. Vai rolando aqui a trocação. Cauês. Leva dois. Faz a vingança pela abertura. Para tirar então ali o Cassi. Faz por cima. Escusa. Vingança. Trocação de um para o outro. Está escondidinho ali o jogador da equipe do Flux. Agora ele vai perder o tempo até encontrar o PKL olhando para cima. Naquele momento que o jogador deixa o Bombsite. E ele clica no C4. Vai direto agora. Vamos ver se esse defuse vai direto. Vai dar. A trocação não conseguiu encontrar o pixel certo. Enquanto ativamente aí por fora já começa o ataque da equipe do Flux. Freneticamente. Lucãozzi leva três. Aí o round começa a sorrir ao quarto bate. Não fez o plant. E agora a trocação a longa distância. Vamos ver que encaixa o PKL. Que fecha então esse primeiro mapa em 16 na tela para vocês. Vem de TR então a equipe do Flux. Rapidamente já vem na resposta aqui chegando do Albiretas pela parte da rampa. Mas VCM serve em Turnay. Para pegar três eliminações e reverter. Chega o Lux. Deu a volta. Está ali no Bombsite. O Turnay estava lá em cima. Agora fica preocupado porque são dois jogadores que botam a pressão para cima dele. O Pisto vai... Ai, Lucãozzi. Cobrou o Cauês tentando avançar. É, e agora vem o troco na sequência. Agora o Lux para pegar duas eliminações. E trazer o round para a equipe da PEN. O Strafe ali, o Biguzeira pegou o avanço da equipe do Flux. Que vai agora, quem sabe... Encontrar agora o Zev. E aí não é uma missão tão fácil, né? Enquanto aqui o Biguzeira pega a eliminação para ser o do Lucãozzi. E PKL já faz o avanço, vai conquistando espaço. Inclusive agora pegando a eliminação ali para dentro do Biguzeira. E agora o Pronto foi efetuado. Trocação no Zev. Para trazer então o round. Agora sobra nas mãos do Skulls. É um X2 e saca então a Flash e vai tentar fazer o avanço. Agora ele conquista um pouco mais de espaço. Veio a abertura. O Flux já percebeu. Abertura dupla. É o meta meio aplicado lá fora, né? É o meta de cozinhar exatamente esse meio. Enquanto aqui o Lucãozzi, bela bala ali para pegar o Cauêz pela parte do escuro. Agora vem o Biguzeira já trocando na sequência. São quatro para cada lado. Ainda continuando então ali o trabalho da equipe da PEN. E o Tornay está em uma pontuação, hein? Estava. Hum, ele estava. O timing. Olha só esse Biguzeira. Que isso, meu amigo. Esbanjando categoria. Agora vê se me passa para o homensite aí. Não plantou, hein? Não plantou. Agora chega mais uma vez o Molotov. Sabe que tem jogador nas costas. Vai tomando varrada. Agora complica bastante. Com a trocação. Aqui o Zeve. Vai continuando. Levou a melhor para ser o primeiro. O Tornay vence também ali o Cauêz. Na sequência vem o ataque da equipe da PEN. Agora é a Cal. Todo mundo correndo. Santini, é isso, né? É, eu assim, ó. Na minha dúvida era o seguinte. Por que que vocês fizeram isso num timing que era entrada em dois tempos de bomb site? É, enquanto aqui vai rolando ali as trocações. Dois para cada lado. Vai colocando a C4 no chão. Porque eles fizeram... Você notou que eles fizeram bem no timing de entrar em dois tempos em um bombe? Então, se a leitura tivesse acontecido da A, o jogador G1 está tudo na A. É, realmente. Enquanto a gente vê aí a tentativa de retake por parte da equipe da PEN. PEN vai chegando aí, então, pela parte do Altar, que é a marcação do Tornay. O pixel é bom, hein? Está só aguardando. Já rasga o primeiro. Consegue a eliminação. O segundo vem na cola. Vamos ver se o Tornay arranca essa eliminação. Mas não, Cassi. Dá para acreditar ainda. Saca o rifle. Corre atrás do prejuízo. Faz a abertura. O PKL está lá por dentro e ele desiste do round. O Fluxo fica com ponto. E sem a AWP, que é isso? Tem um desenho ali na parede, feito pelo PKL ali, né? O novo Pich, não sei. É, o novo Pich ali. Tem um desenho exatamente ali da AWP, o Cassi. Quando o Cassi já sai, pesca o primeiro. Vem o contra-ataque da equipe do Fluxo. Rapidamente conduzindo, tentando chegar na área de bomba. A trocação, Tornay, para tirar então a marcação. E que agora, no empate entre as duas equipes, tem uma Mac10 em jogo ali nas mãos. E agora o PKL pescado no meio e o plant não acontece. A equipe do Fluxo hesita plantar a C4 e mais uma baixa. Pois aí, ficou ali um pouco mais passivo, né? Agora vem para cima. O VSM para fazer a abertura. Para pegar o abate, para conquistar então a igualdade. A rotação vem exatamente pelo escuro. Vamos ver, porque o VSM escapa. E aí, Cassi chega, de um spin na mão, sabe que o jogador está miado. Ele faz aí a segurança, vai limpando o bomb site. Agora vai deixar uma smoke, atrai o VSM. Que bom que esse clutch é maravilhoso! Tô, tô de AK para aí o bordão pegar. Ai! Porra, não é, galera? O espadaço! O espadaço, é isso? Sim. E o PKL estava na posição... Ah, ele estava favorável, porra, aí. Segura a USP aí, meu. Olha o cassino, busca! Aí o estrago está feito, né? Tá. São duas USPs, três baixas. O estrago e a oportunidade também. Exatamente. Oportunidade de jogo. Olha só o vacilo, olha só o vacilo. Vai ao Min-M. Vai aguardando então, enquanto a equipe da PEN vai chegando para fechar o cerco. E agora tentativa, partiu para cima, levou o primeiro. O segundo está defusando, são 10 segundos. O VSM vai para cima, não acha o Pixel. Vai na faca, vamos ver quem leva. O round da PEN! Tirou os seus jogadores, agora vem aí no redomínio. A equipe do Flux tem uma grande escolha a fazer, né, Santi? Exatamente. Eu estou impressionada que o Tornar conseguiu, número um, puxar a rotação da equipe da PEN inteira e conseguir espaço e vai... Não, cobradíssimo pelo cassinho. Pior que a gente chamou toda a rotação da equipe da PEN. E pior que o Flux está na metade do caminho, né? Chamou toda a rotação da equipe do Flux. A finalização é para esse bombsite e é um problemão, porque a gente está vendo que a gente tem uma PEN inteira segurando o bombsite da A. É, agora chega a Smoke para fazer a passagem. Tem jogador aí na parte do quadrado, abre fogo aqui. Muito bem, o Lux para pegar a eliminação e aqui não conseguiu adentrar o bombsite, a equipe do Flux. E olha o Biguzeira. O Biguzeira está um pouco mais à frente do cara, mas isso aqui pode estar muito ruim, deu. Exatamente o que eu poderia dar de errado, deu. Levou um, acabou sendo trocado. É a passagem agora, PKL um pouco mais à frente. Jogadores começam a se espalhar para dentro do bombsite. Agora vem a tentativa ali dessa granada de atingir, atingir com sucesso o cassinho no meio da Smoke para pegar o turnai. Faz a eliminação, três para cada lado. Tentando partir para cima aqui o VSM, vem a boa flecha para atirar o VSM. E aí o Skulls garante o espaço e agora vem para cima do PKL. Na trocação, levou a melhor para cima do primeiro. No empate contra o Skulls, leva a melhor. E agora no 2x1. Agora sobra apenas o Cassinho que toma a bala do Lucas. Pegando a equipe do Fluxo. Vem aqui com a primeira linha de combate. O Lux está um pouco mais à frente. Em contra-barro. Agora ele vai partir para cima. O Cassinho também leva. Em um instante a equipe da PIN. Piso no acelerador. Vai tirando todo mundo. Bota o turnai para correr. E o Piston vai para a PIN. 10x6. Abrindo a segunda metade, Sante. E eles que garantem. Aqui o VSM de Desert Eagle na marcação. O Biguzela passa pulando. Já toma a primeira eliminação. E agora vai conduzindo ali também o Skulls. Para pegar a eliminação. Para ser o VSM. A troca imediata. A presença aqui no Bombe Saúde da A. Mas tem jogador chegando lá pelo flanco, viu? Vamos ver se vai pegar. O Cassinho fica sem bala. Agora encosta aqui. Chegando para cima. Perdeu a C4 lá para trás. Aí o round deu aquela violada. Literalmente, né? Não, agora não. Olha só. Agora ficou difícil. Pega ou abate aqui o Cassinho. Vem a flecha. E está totalmente cercado. Uma flecha para cima. Agora tenta fazer o avanço. Já foi avistado. Vai tomar o engage de tudo quanto é lado. E aí o ponto. Pelo menos existe ali um tiquinho de semelhança. Enquanto agora a passagem vai acontecendo. E aí abrindo fogo. E aí são quatro eliminações. Sobrando um apenas aqui. O Biguzeira. E de quem é o último, né? Quem chega primeiro. Vai, meu amigo. Vai, meu amigo. Toma essa. Você tem paz que está de terra? Vamos lá. Enquanto aqui chegou a pressão para cima. Olha a sua trocação. E o Lux. Ele vai levando e vai levando os seus companheiros. São quatro eliminações. Na verdade, cinco. Quando agora chega aqui para parar esse avanço. O Cassino pesca ali. Muito bem. Encaixa a bala. Mas naquela bagunça ali o Lux levou todo mundo, cara. Sim. E que bagunça, né? A gente viu que era um domínio rato e rampa por parte da equipe. Já era. Que finalizado, né? Gerenciei um terceiro mapa. Isso aí, rapaziada. A gente vai na câmera aqui do Biguzeira. Biguzeira belo mortal de questas ali. Recebeu a bala. Virou a bicicleta, literalmente, né? E aí para cima. Agora o VSM vai preparando a flecha. Os Cruz vai preparando também. Olha só. O resultado. Mas aqui, olha. O mira não deu certo. São quatro para cada lado. Agora começa ali a equipe da Penha a tentar fazer o redomínio. E aí na trocação, levando a melhor Biguzeira. Garantindo, então, aí a vantagem para a equipe da Penha no meio de round, né, Santi? Importante agora para a equipe do Fluxo, que ficou ali agora com a defasagem. Vai ter que jogar um jogador em cada posição do mapa, né? Mas que busca é essa de espaço que eles estão fazendo numa situação de 5x4, né? Não tinha necessidade dele continuar. O primeiro jogador ali, o Lucão, não tinha necessidade nenhuma dele continuar para limpar. Passou e passou batido, né? Ele. E aí uma granada. A granada aí para atingir aqui o PKL. O PKL leva a melhor passando o Cassinha. Agora sobra apenas o Lux. O Lux estava distante demais. Agora vai ter que fazer a rotação 1x3. E ele confia nesse varado. Você confia nesse varado, Santininha? Vamos ver, hein? Olha só a oportunidade. Está aguardando o toque na C4. Agora entregou o posicionamento. É do outro lado de Fuse. Ele sai correndo e não vai atrás. Mas por um instante achei que ia contestar mais aí o ponto. Ica para a equipe. Mas eu acho que de TR realmente está difícil ali para o Cassinha buscar e propor esse jogo, né? Opa. Vai para cima aqui o bico dele. Escapou do primeiro disparo. A VSM vence aí a batalha. Está sendo uma boa trocação entre os dois, hein? Flash vem aqui para o Cauês ganhar espaço. Agora chegou ali de lá de trás. O Cão se levando dois jogadores. E vai levar o terceiro aqui o PKL. É o meu sonho, assim, né? Quando acontece bem, assim. Esse é o intuito. Vamos ver. Vem para cima, então. Levou o primeiro. Acaba sendo trocado. O PKL vai entrando em ação. Rasga dois, três jogadores. O spray do veterano está como. Está bom. O pisco ilatado perdoado, tá? Ai, ai. Está perdoado. Vamos ver. Esperando alguém sair da smoke aqui. O VSM faz o serviço para ser um escudo. O escudo ficou perdido ali no meio da smoke, viu? Ficou. Essa travada dele custou bastante. Mas olha a resposta vindo pelo bomb site da B. É, vai chegando e vai queimando aqui o PKL. Tentou a surpresa. Consegue a eliminação. Para cima de um. Acaba sendo trocado. O Lucão Zivar aparecendo. E aqui o VSM. E de AK não troca, diz ele. Mas aí o Cassim falou. De Alpi, você também não troca. Vem agora para cima. 3x1. Aqui o Cassim na marcação. E agora a abertura. Meu, alguém não passou informação para o Turnai, cara? Não sei. Foi essa impressão que me deu. Faltou informação aí. Enquanto vem a smoke. Smoke providencial. O Lucão Zivar está procurando aqui o paradeiro do Cassim. O Cassim está se escondendo atrás do smoke. É aquela situação ali que não avisaram o Tutu, hein? E agora a bala vem do outro lado. Faltam dois pontinhos para o fluxo carimbar o seu passaporte em direção. A grande final e a balaça do Migozera. Vem na sequência a trocação. Lucão Zivar trazendo de volta, Migozera. De novo. Aí o Zev acaba com a graça. Mais duas pedradas até agora. Ali do jogador da equipe da Penha. Agora o Zev mais uma pesca para o centro do Skull. Sobra aqui o Cassim. E aí a marcação do Lucão Zivar trazendo o décimo quinto. São dois. Esses jogadores estão no meio. Tem que dar uma fechada nesse jogador. É hora de arriscar. É isso. Olha o All-In aí, hein? Chegou o All-In. Vamos ver quem que leva aqui a melhor. Agora o Migozera. Turnar aí. Você vai passar. Passou. Meteu louco aqui o Tutu, hein? Nossa. Amigo, que coragem, hein? Esse foi um bom jogador. Ser fatal ali e o Turnar aí tem a missão de quem sai parar aqui o Cassim, né? O Cassim que tá marcando aqui a posição do quadrado. Começa a agressivar e o Cassim levando a melhor. Fica na igualdade numérica. Mais uma flash. Tem aqui o Skull. Na marcação, o Lucão Z encosta. Chega, pressiona. Skull vai botando pressão. Levou a melhor pra cena do Lucão Z. Na sequência o Zev aparece. É a pesca pra cena do Skull. E pra fechar a partida. É o Highlight e o Fluxo. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.